Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todas as comunidades do Amazonas por estar aqui presentes. Como ornitólogo, poderia falar sobre livros publicados, poderia falar sobre vários artigos de comportamento animal, descobertas. Mas poderia falar sobre uma espécie nova, a subespécie nova que nós descrevemos com o colega Rolf Glantzau. Poderia falar sobre uma subespécie que leva o meu nome em homenagem a mim, batizado também pelo Rolf Glantzau. Mas isso aí é trocar figurinha com outro pesquisador. Na realidade, o que importa é isso, é envolver as comunidades no projeto de conservação. Esse é um trabalho que nós fizemos com o arara azul, uma espécie de arara que só tinha 130 na natureza, na Bahia. E por a santa ignorância dos órgãos ambientais, órgãos repressores, reprimiu a comunidade como se fosse um bando de catitu, é o nome que eles diziam, ignorantes, e que era eles que eram responsáveis pela extinção dessas araras. Aí está a arara azul de lear, uma ave, uma arara rara que só se alimenta do fruto do oricuri, essa palmeira que aí está. Só que o fruto do oricuri está desaparecendo. De quem é a culpa do desaparecimento do fruto do oricuri? Nossa, do homem que colocou os animais domésticos lá, a cabra, que começou a comer os pequenos brotos do oricuri e a floresta no resto surgia. Será que foi o que aconteceu? A arara aprendeu a comer o milho. Será que isso foi bom? Não foi. Porque o homem do campo reza para Deus, para que venha a chuva, para plantar seu milho, para a subsistência. E vem uma arara azul, ameaçada, conhecida mundialmente como o alimento do homem sertanejo, levou bala. Isso é que acontecia. E todos os projetos, os pesquisadores que vinham para esse projeto, humilhavam as comunidades. Muitos deles vestiam até roupas, os pesquisadores, como disseram, eu sou um gênio. Não se aproxime. Ninguém pedia licença às comunidades. Nós mudamos o contexto. Começamos um trabalho de baixo para cima. Projeto de conservação do habitat da arara azul de Lear. Tiramos a arara de foco e começamos a trabalhar incluindo o habitat como um todo, inclusive o homem. Esse é um dos cartazes. Comunidade participe. Enquanto as pessoas excluiam a comunidade, nós estávamos trazendo a comunidade para dentro do nosso país. Nosso projeto. E criamos um projeto interessante, conhecer para preservar. Nós já produzimos mais de 300 mil fotos sobre biodiversidade no Brasil e fora. Doamos nossas fotos para os comerciantes da região. Cada um adotou um ave símbolo. Farmácia, supermercado, polícia, igreja. Aqui está Casas Lima, mera coincidência. Não tem nada a ver comigo. Aqui estão os trabalhos. Chamando a comunidade a conhecer para preservar. Todo mundo adotou uma ave símbolo. Mas nós tínhamos que incluir os políticos também nesse processo. Doamos também todo o nosso material. Esse é um encontro de prefeitos da região Nordeste. Onde também um painel de fundo são as aves, os animais. E convidaram para fazer uma palestra. Nós fizemos uma palestra sobre a importância dos animais da Caatinga, do homem, da inclusão do homem. Com o próprio prêmio, nós colocamos um souvenir com a Arara. Até aí nós estamos trabalhando com a comunidade. Mas o mais emocionante de tudo é que a comunidade tem uma força tão grande, tão grande, tão grande, que eu tenho uma frase que eu sempre falo. Infeliz daquele que subestima a comunidade. Por mais humilde que seja esse estafadado ao insucesso, ninguém consegue passar por cima de uma comunidade. Ninguém consegue empurrar nada goela abaixo. Nós começamos a inverter os papéis. Isso é um projeto feito com uma colega, uma professora rural muito inteligente, mas muito inteligente mesmo, Josilda. Invertemos os papéis. Todos querem salvar os animais. Nós invertemos. Criamos um programa Vida Salvando Vida, onde os animais começaram a salvar a vida do ser humano. Doamos nossas fotos para fazer camisa. Doamos para fazer bolsas, imãs de geladeira, sabonetes. Isso foi uma campanha para salvar uma professora com câncer. de mama. Fizemos uma campanha para salvar uma mulher da comunidade rural, que estava com problema mental e queria matar seus filhos, esposo. Os filhos não dormiam em casa. E todo mundo da comunidade disse que ela estava possuída. Nós levamos para Salvador, para o psiquiatra mais conceituado. E essa mulher foi curada. Está boa. E também fizemos um trabalho para uma pessoa com deficiência visual. Invertemos os papéis. Os animais ajudando o ser humano. Nós temos que parar com isso. Isso não é conservação. Arara Azul andando de helicóptero com dois veterinários. Mico Leão andando de helicóptero com dois veterinários. Enquanto a comunidade está morrendo de fome. Enquanto não existe sistema de saúde. Eu bati um carro em Jeremoabo. Não tinha ninguém para medir a minha pressão. Isso está errado. Isso não é conservação. Isso é humilhar a comunidade. Os animais precisam ser preservados. Precisa. Mas tem que incluir a comunidade dentro. Sem comunidade não há conservação. Doa a quem doer. Quem quiser contestar, conteste. Mas não há conservação sem inclusão. E aqui é outro trabalho que nós fizemos também com comunidade. Tarar aí. É uma coincidência. O polo petroquímico. Onde eu trabalho a região. O governo da Bahia. Os empresários durante 30 anos. Tentaram reflorestar uma área. Para evitar que a comunidade invadisse o polo petroquímico. Que seria um risco para a comunidade. Só que ninguém conseguia durante 30 anos. Porque fizeram os projetos no ar condicionado. Queriam empurrar. Guela abaixo da comunidade. Quando nós fomos chamados. Rasgue esses projetos. Rasgue. E começamos a fazer tudo de baixo para cima. Com essa comunidade. Workshop. A comunidade construiu o seu projeto. E aí sim. Nós mudamos todo o contexto. Paramos invasão. Existia invasão. Paramos as invasões. Essa carta foi chamada Carta da Comunidade. Que nós entregamos ao promotor do Ministério Público. Como um documento forte. Que simbolizava a comunidade. Na época o promotor diga. Diga o que vocês querem. Que nós vamos fazer. Não. A comunidade é que vai dizer o que ela quer. É ela que vai resolver os seus problemas. E fizemos. E aí uma palestra que nós criamos. Que fazemos nas escolas todas. Porque nós temos que fazer com que as pessoas plantem floresta. Não é fácil. Então nós criamos aquela palestra anterior. Chamada Interação Fauna e Flora. Exclusiva. Para entrar na mente e na alma das pessoas. Porque aí elas começariam a fazer o papel dos animais. E aí está. Nós mostramos o que é uma mata atlântica. Isso é uma síntese da palestra. Uma ave criticamente ameaçada de extinção. Que ninguém sabia nada. Nós descobrimos o ninho dessa espécie há pouco tempo. E publicamos. Mostramos sobre o cerrado. Um bioma que está virando carvão. O cerrado está indo embora, minha gente. Existe menos de 20% do cerrado preservado. 80% já virou carvão ou pecuária. E mostramos que no cerrado existem espécies endêmicas. Essa espécie só vive no cerrado. Nós também descobrimos o ninho dessa espécie. Publicamos. Ninguém sabia nada sobre o comportamento reprodutivo dessa ave. E perguntamos à comunidade. Será que uma árvore morta serve para alguma coisa? Normalmente as pessoas diziam. Não. A árvore morreu. Serve. Uma árvore morta significa a vida de milhões de espécies de animais. Ver os decompositores e aí vai. E ver um pica-pau faz seu... Um buraco. E um papagaio faz seu ninho. Um periquito faz seu ninho. Uma infinidade de coisas. Como o governo brasileiro até hoje não fez um programa Minha Casa Minha Vida para os Animais. Nós criamos o programa Minha Casa Minha Vida para os Animais. Começamos a construir ninhos artificiais de PVC. Porque essas espécies podem ser extintas. Por falta de local de reprodução. Só por isso nós temos centenas e centenas de ninho desses espalhados. Aí está o filhote do periquito nascendo. Aí nós mostramos para a comunidade. Uma raposa. Esse cara é maluco. Esse cara vem dizer que raposa planta floresta. Será que raposa planta floresta? Não sei. Pranta. Aí é feze de raposa. Cheia de semente. Ela quebra a dormência. Coletamos essa feze e plantamos e nasceu. A raposa planta floresta. E aí tem um pássaro fazendo força. Olha o resultado dessa força. Defecou. Vem a chuva. Derreteu tudo. Nasceu. Então, planta floresta ou não planta floresta. E aí quem são os principais responsáveis? Os pica-pau. Perfura seus ninho. Daí ele sai, vem uma outra árvore e faz seu ninho. Um pica-pau maior, ninho maior. Aí está o ninho do pica-pau. Isso aí, meu amigo. O verdadeiro condomínio. Condomínio. Olha quanto. Interessante que educação ambiental significa mudança de hábito. Tem muita gente por aí fazendo palestra. É diferente da educação ambiental. Educação ambiental é mudança de hábito. E eu fico feliz. Nós ficamos felizes. Depois de entrar na palestra. São João no Nordeste. Todo mundo toca fogo nas madeiras. E um camarada disse. E agora, depois de assistir uma palestra dessa. Como é que eu vou fazer minha fogueira de São João? Pelo amor de Deus. Isso não tem preço. Isso é mudança de hábito. Tem que mudar de hábito. E aí vem uma coruja e faz seu ninho aí dentro. E essa coruja. Vocês estão vendo aí três ovos. Foi o que aconteceu. Essa coruja pequena. Esse é um ninho artificial de PVC. Ela brigou com outra coruja maior. E tomou o seu ninho. Aquele ovo grande ali é da coruja maior. Por quê? Falta de casa. Ninguém está preocupado em projetos habitacionais no mundo animal. E aí está. Alimento da coruja depois. Mas nós tínhamos um grande desafio pela frente. Trabalhamos com a comunidade. Energizamos a comunidade. Paramos várias coisas. Mas, quando nós fomos plantar floresta, descobrimos que ninguém produzia mudas de Mata Atlântica em quantidade. Ninguém. E quando produzia, o preço era exorbitante. E pouca diversidade. Começamos a trabalhar dentro da floresta. Como o estudo é de estudar as aves. Começamos a estudar as plantas. De veterinário, pornitólogo. Passa a entrar, invadir o campo dos botânicos. Pelo amor de Deus. Invadir o campo dos botânicos. E dois engenheiros agrônomos. Começamos a criar a técnica de quebrar a dormência. E aí está uma plântula de jacarandá. E ali nas sementes. Hoje, com essa técnica, nós descobrimos centenas de espécies de árvores da floresta. Você entra dentro da floresta, consegue saber quem é filho de quem. Já tem mais de dois anos que eu estou longe dos pássaros. Porque agora está olhando só para o chão, para as plantas. Isso é muito legal. Quem quer fazer trabalho de aflorestamento, tem que fazer isso. E aí está essa planta. Camarçaria é o símbolo da cidade de Camarçaria. Deu o nome. Só que essa planta foi quase que extinta. E uma pessoa dominava a técnica. E ela vendia por trinta reais. Nós aprendemos dentro da floresta como é que ela nasce. A semente cai dentro da água, quebra a dormência. Nós produzimos em larga escala Camarçaria por um preço irrisório. Claro que essa outra pessoa quebrou. Não conseguiu vender mais Camarçaria para ninguém a trinta reais. E o mais importante, envolvimento da comunidade. Essa palestra é feita nas escolas. E reunimos mil alunos. No único dia, no dia 6, na Semana do Meio Ambiente, para plantar dez mil árvores. Aqui nós, a comunidade Quilombola, nossos amigos de Pitanga do Palmare, demos curso de capacitação. Hoje eles plantam. E nós conseguimos recurso e jogamos direto nas associações. E essas pessoas plantam e tomam conta das florestas. E criamos curso também de combate a incêndio de floresta. Não adianta só plantar o fogo. Seja criminoso ou não, pode destruir tudo isso. Então, também ensinamos à comunidade como combater fogo. E eu estou finalizando. A comunidade de pescadores é um banco de areia que serve de rota de migração de milhares de aves, de vários cantos do mundo, da Europa, da América do Norte. Só que, aí está, as aves migratórias. Um magnata da Bahia resolveu construir uma mansão de três milhões de reais nesse banco de areia. E todos diziam, impossível, esse cara é muito forte. E nós, com a comunidade de pescadores, botamos esse cara para fora. Expulsamos esse camarada que se achava poderoso. E, vou finalizando, e eu dedico essa frase a todos aqui presentes, especialmente as comunidades do Amazonas, que têm tanto sofrer, e nós estamos acompanhando na televisão, na revista. Não podemos ter medo daqueles que se julgam poderosos, pois o verdadeiro poder emana das comunidades. E outra, existe um povoado, cidadezinha, no Ceará, chamado Praia do Encanto Verde, em que todos se reuniram para não vender suas propriedades a ninguém. E, assim, parou a especulação imobiliária. Então, é possível mudar esse quadro em todo o litoral do Brasil, no Amazonas, através das comunidades. Somente ela vai mudar esse contexto. Obrigado.